Um inscrito do canal fez o seguinte comentário Eu acabei de perceber que esse livro chamado Diálogos no Inferno entre Maquiavé e Montesquieu Não seria mesmo de Montesquieu, mas de um tal de Maurice Jolie Não é, isso é claro, isso é óbvio Talvez eu não tenha deixado claro no vídeo passado Mas os Diálogos de Maquiavé e Montesquieu de fato foram escritos por Maurice Jolie E não por Montesquieu ou Maquiavé De que época é esse autor e quando foi que ele escreveu esse livro? Eu pergunto isso para poder perceber se não poderia ser esse livro um plágio dos protocolos Talvez já visando a colocar como dúvida a autenticidade dos protocolos Então eu dei uma investigada aqui E encontrei um site que fez uma análise cronológica dos eventos em torno dos protocolos E acho isso interessante porque aí a gente consegue estabelecer passo por passo Quando que cada um dos livros foi publicado e todo o enseixo A cronologia abaixo enfoca as datas importantes referentes ao livro intitulado Os Protocolos dos Sábios de Sião A mais famosa e amplamente distribuída publicação antissemita da época contemporânea O livro diz que os protocolos são registros de encontros secretos entre líderes judeus Conspirando para dominar o mundo Muito embora esta conspiração e seus líderes, os chamados Sábios de Sião Sejam fraudes já provado em várias ocasiões A obra continua a inspirar aqueles que querem disseminar o ódio contra os judeus E aí começa então a cronologia Em 1864, Maurice Jolie, político francês, escreve o Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu O livro de Jolie não tem uma menção sequer sobre os judeus Mas falsários plagiam grande parte desta obra que satiriza o governo de Napoleão III Tomando por base suas ideias gerais, mas mudando os personagens originais Assim foram criados os protocolos Então tu vê né 1864 é quando é publicado o livro de Jolie 1868 O escritor prussiano Hermann Gott Antissemita Que covardemente escrevia sobre o pseudônimo de Sir John Radcliffe Publica o romance Biarritz Como uma trama em que representantes das antigas doze tribos de Israel Se reúnem secretamente no cemitério judaico de Praga para conspirar O livro de Gott, assim como o de Jolie, continha ideias que foram incorporadas nas inverdades dos protocolos 1897 a 1899 Não se sabe exatamente quem escreveu os protocolos Znamia A bandeira 1905 Sergei Nilos Estas edições culpam conspiradores judeus pela revolução russa E chamam atenção para o bolchevismo que nesta época se espalhava entre os operários intelectuais ocidentais Ainda em 1920 Lucien Wolf Jornalista e diplomata britânico Publica o livro que reúne uma coleção de seus artigos sobre o antissemitismo Intitulado O Fantasma Judeu e os Protocolos Forjados dos Sábios Instruídos de Sião O qual denuncia os protocolos como um plágio fraudulento 1920 O jornal Dearborn Independent de Propriedade do Magnata dos Automóveis Henry Ford Publica o Judeu Internacional Versão Americanizada dos Protocolos E que é traduzido para mais de 12 idiomas 16 a 18 de agosto de 1921 O jornalista britânico Philip Graves denuncia os protocolos como plágio Em uma série de artigos para o jornal Londrina Times 1921 O repórter Herman Bernstein Do jornal New York Herald Publica a história de uma mentira Os Protocolos dos Sábios de Sião Informando pela primeira vez ao público norte-americano Sobre a fraudulência dos protocolos 1923 Alfred Rosenberg Um dos criadores do credo ideológico nazista Tais como a superioridade racial alemã Escreve Os Protocolos dos Sábios de Sião E a política mundial judaica O livro de Rosenberg tem enorme sucesso Necessitando três reedições no mesmo ano 1924 Benjamin Segel Jornalista alemão judeu Em seu trabalho Os Protocolos dos Sábios de Sião Examinados criticamente Denuncia os protocolos como falsificação Ainda em 1924 Joseph Goebbels Futuro ministro da propaganda nazista E do esclarecimento popular Escreve em seu diário Acredito que os protocolos dos Sábios de Sião Sejam uma falsificação Entretanto Mesmo não acreditando na veracidade Dos fatos apresentados nos protocolos Acredito no seu fundamento 1925 Em seu tratado Mein Kampf Minha Luta Hitler escreve Até que ponto Toda a existência deste povo É baseada em uma mentira constante É demonstrado nos protocolos dos Sábios de Sião Imensamente odiado pelos judeus No momento em que este livro Tornasse propriedade comum de um povo A ameaça judaica pode ser considerada como extinta 1927 Henry Ford escreve Um pedido oficial de desculpas Por ter publicado os protocolos Os quais ele admite serem falsificações grosseiras Ford ordena que os exemplares restantes Do seu livro O Judeu Internacional Sejam queimados E que as editoras estrangeiras Parem de publicá-lo As editoras estrangeiras Ignoram as instruções de Ford Em 1933 Os nazistas sobem ao poder na Alemanha O partido nazista Publica pelo menos 23 edições dos protocolos Antes do início da segunda guerra mundial Em 1935 Um tribunal de Berna Na Suíça Condena um grupo de nazistas suíços Acusados de distribuir os protocolos Em uma manifestação pró-nazista Walter Mayer O juiz que presidiu o tribunal Referiu-se aos protocolos Como absurdos sem sentido Em 1938 O padre Charles Koglin Conhecido como o sacerdote do rádio Nos Estados Unidos Publica os protocolos em série No seu jornal Justiça Social Em 1943 Uma edição dos protocolos É publicada na Polônia Ocupada pela Alemanha Em 1964 O comitê judiciário do Senado norte-americano Apresenta um relatório Intitulado Os protocolos dos sábios de Sião Um documento histórico fabricado O comitê conclui O subcomitê acredita que os divulgadores dos protocolos Estão a difundir um preconceito não-americano Disseminando ódio e divergência no seio de nosso povo Em 1974 Os protocolos são publicados na Índia Sobre o título de Conspiração Internacional contra os Indianos Em 1985 Uma edição em inglês dos protocolos Publicada pela Organização de Propagação Islâmica É lançada no Irã Em 1988 O artigo 32 do Pacto do Movimento de Resistência Islâmica Hamas Diz O plano sionista não tem limites Após a Palestina Os sionistas desejam expandir do Nilo até o Eufrates Quando eles tiverem digerido a região que dominaram Eles desejarão uma expansão ainda maior E assim por diante O plano deles está manifesto nos protocolos dos sábios de Sião E sua presente conduta é a maior prova do que estamos declarando Em 1993 Na Rússia No julgamento de Pamyat Organização russa ultranacionalista Que publicou os protocolos em 1992 A corte declarou que os protocolos são uma fraude Em 2002 A televisão por satélite do Egito Transmite uma minissérie intitulada Cavaleiro sem cavalo Com 41 capítulos Totalmente baseada nos protocolos Em 2002 O Senado norte-americano aprova uma resolução Instando Os governos Instando Não sei Os governos do Egito E de outros países árabes A proibirem que as televisões controladas pelo Estado Transmitam quaisquer programas Que concedam legitimidade Aos protocolos Em 2003 Uma minissérie de 30 capítulos De título árabe Al-Shatat Em português O exílio judeu É exibida no canal Al-Manar Do Hezbollah A série retrata um governo judaico mundial Tal como descrito nos protocolos Em 2003 Ainda Uma edição dos livros sagrados De religiões monoteístas Expostos na biblioteca de Alexandria No Egito Inclui um exemplar dos protocolos Próximo a Torá Isto é Os cinco primeiros livros do Antigo Testamento A Unesco faz uma denúncia pública Da exibição na biblioteca de Alexandria Em 2004 Os protocolos são publicados em Okinawa No Japão Em 2005 Uma edição dos protocolos publicada na cidade do México Sugere que o holocausto foi organizado Pelos sábios de Sião Em troca da criação do Estado de Israel Aqui teve uma falha Está escrito 200 ali Deve ser 2007 Não sei Uma edição dos protocolos dos sábios de Sião Autorizada pelo Ministério da Informação Sírio Alega que os sábios de Sião Coordenaram os ataques terroristas De 11 de setembro de 2001 Contra os Estados Unidos Em 2008 Uma simples busca na internet Pelos protocolos Fornece centenas de bilhares de sites Então Só estou trazendo para vocês Essa análise cronológica Porque achei interessante Para trazer mais conhecimento Sobre o assunto Nós nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço